Você falou pra comprar presunto com mussarela, amanhã não corta 100 gramas, é mais, sua boba. É, vê que vai ver, dá 5 reais. Ô mãe, o que aconteceu? Mas você demorou, já tava indo embora já. Espera na mãe que ela foi buscar o café da manhã. Vamos. Oi, já comeu metade. Não, eu mandei cortar porque não teve jeito de entrar no banco lá da minha gente. Ah. Não deu o presunto com mussarela, não falei que não vem 100 gramas? Ó, 100 gramas é essa? 200? 2 reais. 2,50, ué? 2,50 gramas, pega aí. Aconteceu mãe? Aconteceu, então o presunto com mussarela tem que comer uma vez no ano. Não, você demorou. Ah, gente, eu fui, eu tô defendendo a roupa pra mulher, né? Aí cheguei lá, tinha, tava marcado, eu peguei duas calças só ontem, né? Quando eu voltei lá, tinha 4 marcadas, aí ó, eu tomei um susto, aí eu... Ela pegou e falou assim... Tá, deixa eu tornei ela. Foi 4 calças, eu falei, não, 4 não. Aí eu já, ai, nossa. Sabe aquela coisa ruim na hora, eu falei, meu Deus, eu perdi 4, 2 calças só, aí ela lembrou de quem era, põe o nome. Você disse, tem que põe o nome da pessoa. Aí põe o pertinho do meu lá. Eu peguei 2 calças, tava marcado, mais 4. Quase deu um piripaque, falei, meu Deus, tô tentando ganhar a vida, ganhar um dinheirinho, tá piorando. Eu pensei isso na hora. Mas deu tudo certo no final, ela falou, não, é nem pesado. Aí ela pegou e riscou. Amores, para as meninas lindas que falou com o cabelo meu, cacheadinho assim, no horno, isso é a cor do meu, o tipo do meu cabelo, amor. É que eu sou linda por natureza mesmo, tá? Não sabe de uma, minhas lindinhas. A gente chegou em casa falando, meu, você comprou esse vaso? Pessoal, ué, falou que eu comprei o vaso. Eita, ficou tão lindo assim, é? Eita, dá para renovar e vender, pessoal. Tô brincando, meus amores. Que lindo, é, pessoal? Lindo. Essa carne de boi grelhada, não tem gordura. Esse aqui é um nervinho. Cenoura, ovos, uma pimentinha sem semente, não tá ardida. E cebola, cozida no vapor com a cenoura. E um pouquinho de arroz. Duas colheres de feijão, três de arroz. Bora, meus amores, almoçar. Um almoço, janta. Porque eu vou almoçar mais tarde, então hoje eu não vou jantar. Vou mostrar para vocês uma calça que eu tô experimentando ela. Eu peguei para vender umas roupas, né? Então tem uma calça que eu achei bem legal. Eu sempre pensei em ter uma calça assim, mas eu nunca tive. Então eu tô vendendo essas calças, né? Eu já vendi, né? Aí fiquei com essa aqui para me experimentar e mostrar para vocês como que é. É um jeans, desenho do jeans numa calça de Laika. Essa é a calça. Essa é a calça, ela é de coto, ó. Olha. Olha atrás. Parece ser jeans de verdade. Parece ser jeans de verdade, mas não é. Eita, pessoal. Tá amadinha, né? Olha embaixo. Aqui parece que é desfiado, mas não é. Então é só a calça que eu tô mostrando para vocês. Bonita, pessoal. Quem gostou, curte lá. Eita, calça boa, olha. Estica, ó. Nunca usei essa calça. Dessa calça aqui. Tô experimentando. Quem gostou, pessoal, curte aí. Deixa um comentário sobre esse tipo de calça. Porque dá para usar ela com uma blusa por cima grande, né, meus amores? O Maio valoriza a bolinha dele. Olha aí, pessoal. Viu? Cada um valoriza o que tem, ó. Olha aí. Ó. Tá vendo? Olha aí. Ó. Daí. Dá para mim. Ó. Ó a bolinha do lado dele aí, ó. Ó. Tá vendo? Cada um valoriza o que tem, gente. Tá vendo? Olha ele, gente, ó. Esse valoriza o que tem. Ó a bolinha, ó. Olha aqui, gente. Tá vendo? Que bonitinho. Nunca vi gostar de dinheiro, de bolinha, de brinquedo, igual esse cachorrinho. Dá para mim a bolinha, Maio? Deixa eu pegar a bolinha aqui. Você desça. Deixa eu pegar. Desça. Desça. Aí, pessoal. Tá vendo? Gente, tô de câmera nova. Eita. E boa, gente. Olha. Gente, hoje é sexta-feira. Meus amores, sexta-feira. Vou dar uma olhada nas coisas. Tem bastante coisas. Tudo lá. É uma coisa mais barata, né, gente? Vou aproveitar e comprar umas coisinhas aqui. Gente, pensa numa câmera maravilhosa. O meu novo celular, gente. Estou só encantada olhando para ele. Estou muito feliz, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Eu vou comprar umas verduras aqui, legumes, frutas. Depois eu mostro para vocês tudo que eu comprei. Viu, meus amores? Ai, muita coisa bonita hoje aí. É barata. Gente, achei. Estou achando bem em conta as coisas aqui. Cenoura, berinjela. Cenoura não está muito barato, não. Cenoura está R$ 3,40, né, mulher? Não está tão barato, não. Vou pegar mais pouco. Estou comprando aqui. Meus amores, acabei de chegar no mercado. Por isso que a cabeça está igual com o capacete. Eu falei, ui, derrubando tudo. Gente, acabei de chegar no mercado. Agora vou mostrar as compras para vocês. Arratei lá, pessoal. Não achei que as coisas estão muito baratas, mas também acho que eles não estão pegando barato para vender, né? Porque está caro também, né? Então, está mais ou menos. Meus amores, eu comprei banana, repolho, alface, pepino, pepino, caipira. Batata doce estava em conta, o preço estava bem barato, a batata. Eu achei que estava barato. Alho também está R$ 0,90, 100 gramas. Cenoura. E aí, maçã. Maricota, uma mexerica chamada maricota. Maricota não, é tangerina essa aqui. Não é maricota. Eu gosto de maricota, mas não é não. E eu vou lá no outro mercado comprar ovos, que lá vende uns ovos grandes. Essas foi a compra de hoje, pessoal. Hoje é sexta-feira, sexta-verde. E eu deixei para ele comprar hoje. E aí, maçã. Cheguei, meus amores. Fui lá no fim da rua comprar ovos. Olha os ovos grandes para a dieta. Eita, eita, pessoal. Celular novo. Estou tão feliz. Que não dá para disfarçar. Espero que o óbvio do celular seja bom e que essa capeta... Maravilhoso. Tchau, estou muito feliz, tchau. Óbvio, muito feliz. Tchau, dieta. Vamos fazer compra hoje, Jane. Já vou gravar um pouco aí nesse celular. É? É. Tchau, estou emagrecendo. Parece uma manteiga, tchau. Tchau, não é isso? Eu diguei isso, a Chana e o bobo. Ai, Jane, parece uma veia. Brincadeira dele, essa boba. Você é boba. Às vezes é o costume deles. É jogo do cantente. Fala que é feia, bonita e feia. Ele ainda fez. Ela é brincadeira. A pessoa é brincadeira. Brincante. Vamos cozinhar ovos, preparar o prato delicioso. Cenoura, rai, venda, beterraba. Sou o meu, preto. Eu não cortei porque eu não gosto muito. O Mãe tem que cozinhar em panela de pressão, o pessoal falou. Fica gastando gás à toa. Sério? Só não bora cozinhar. Eu tenho luz com a nela. Meu amor, muito obrigada pela dica, meus amores. Vou cozinhar na panela de pressão porque eu amo vocês. Coloca mais dica pra mim aí. Porque a cabecinha dura aqui precisa prender nessa vida. Cid! Meus amores, estou fazendo um lar novo, meus amores. Meu irmão comprou um novo e trocou no meu e eu voltei um pouco. Novinho. É bem lindo, viu, pessoal? Grandão. Meus amores, vou falar uma coisa pra vocês. Estou preparando um delicioso almoço pra nós. Olha aqui. Carne grelhada. Repolho feito afogado. Cozinha no cenoura e óbvio. Nós vamos almoçar. Espera só um pouquinho. A gente está lavando a alface. E eu já fui na rua, resolvi tudo com ter coisa. Estava vendendo roupa pra mulher. Já devolvi o que eu não vendi. Já marquei o que eu vendi. Já estou pensando o que eu fiz. O que eu fiz. E vendi. O que eu vendi. Pensando aqui. Então, meus amores, o dia está maravilhoso. Está na luta, na felicidade e na vitória de Jesus aqui em casa. E a tua casa também vai estar. Aqui, gente, o almoço da mãe. O almoço delicioso. Ai, meu Deus, você está cortando pimenta. Gente, o pessoal disse que você não pode comer pimenta, mãe. E esse é meu prato. Que você não pode comer pimenta e que quem tem gastrite não pode. Ó, gente. Bora almoçar, meus amores. Acabei de preparar o meu pratinho. Tem cenoura, repolho, arroz, feijão, carne, alface e ovos. Feijão e arroz. E arroz e feijão, né? Bem pouquinho. Duas colheres de feijão e três de arroz. E um monte de couve e repolho feito. Aqui dentro, aqui debaixo, está cheio de couve, ó. Tudo do couve. Repolho. Eita, minha filha. Brinca com ela. E essa aqui é a minha comida, gente. Eu vou comer. Também não estou com muita fome, não. Meus amores. Vou sair, vou lá embaixo. Ontem eu trabalhei o dia inteiro de bicicleta. Aí hoje eu estou baqueada, hein? Hoje eu vou de bis, pessoal. Hoje eu não estou aguentando de bicicleta, não. Com os negócios de dieta aí. Hoje eu vou de bicicleta. Bora, meus amores, junto comigo? Vou levar vocês na garupa. Pega um capacete aí. Bora, meus amores. Olha, gente. Que muscona ali. E olha quem que eu vejo aqui. O menino lindo, maravilhoso. Você não é novo, seu tio? É. Melhor qualidade para gravar nós. Que benção, né? Agradecer a Jesus por essa vitória. Medéforo, tá aí dentro? Pessoal, vim me dar um beijo mesmo. Tchau. Amém. Amém.